Música Bom, acabei de perceber que a palestra, que os slides estão mais para o preto e branco. Na verdade isso aqui é um vermelho, aqui no meu computador, mas agora está preto e branco. Então, vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Teste da acessibilidade agora nos slides. Prontinho. Podemos, podemos. De boa, de boa. Dá para ouvir a minha voz, a galera no fundão aí. Legal. Mais ou menos. Posso projetar a minha voz. Melhor agora? Melhor? Não gosto de gritar porque... Fico meio desagradável. Antes de mais nada, galera, eu queria agradecer a galera da organização que trocou a ordem das palestras hoje para eu ficar no final. Porque o conteúdo da palestra eu apresentei internamente na PTEC e a ideia era fazer uma coisa sem restrição de tempo. Aí a gente ficou lá, tipo, 50 minutos, mais ou menos. Aí, enfim, ia ficar um pouco atrapalhado aqui as coisas se eu ficasse no meio. E aí agradecer também ao Ordinei, né? Super generoso aí de ter trocado. Então, show de bola. Depois eu te pago alguma coisa. Aprova meus pés. Saudades, saudades. Bom, o tema principal da palestra é sobre callback, só que tive recorde, né? E aí o slogan dessa palestra, acho que vale a pena dar um contexto de... Enfim, o que significa isso, né? O slogan do mal secreto, né? Ou apenas mal compreendidos, né? Quando eu bolei o script dessa palestra, acho que já foi faz uns dois anos atrás, na época teve uma história super engraçada aí, né? Desses dois camaradas aí, não sei se vocês conhecem. Eles são juízes, né? Do tribunal lá, do STF, né? Eu acho, né? STJ, enfim, alguma coisa. São grandes magistrados aí, né? E aí teve um dia... Na época eles tiveram um bate-boca, assim, né? Bem interessante, né? E eles... Enfim, vale a pena ver, resgatar na internet, enfim. E aí foi uma baixaria, porém, com aquele linguajar bacana, né? Da galera do direito. E aí o cara da direita, que é o Barroso, falou pro Gilmar, que é o cara da esquerda Barroso, falou pro Gilmar que ele era o mal secreto, né? De não sei o quê e tal. Enfim, um texto maravilhoso. E aí na época eu tava conversando com a galera da PTEC sobre callbacks, né? Sobre, enfim... Enfim, que dão muitos problemas, muitas experiências ruins. E aí eu fiquei, putz, pra muita gente da comunidade, o callback é o mal secreto, né? Foi, veio na hora, assim, a associação aí e ficou. Mas enfim, o texto é muito bom, tipo, tem diálogos do tipo... Me deixa fora desse mau sentimento, né? Muito... Enfim, vale a pena resgatar esse diálogo aí. Pra muita gente, inclusive, esse diálogo parecia uma letra de música sertaneja, mas não é. São dois juízes falando, né? E deixa fora desse mau sentimento, né? Enfim, aí eu pensei em alguns títulos alternativos também pra essa palestra. Eu acho que tá um pouco datado falar, enfim, desse cenário aí. Aí eu pensei em alguns títulos em inglês, né? Porque eu queria, enfim, traduzir essa palestra pra um conteúdo em inglês. E aí não, eu acho que o mal secreto não vai pegar bem traduzido, né? Pra inglês. Aí eu pensei em algumas versões alternativas também pra ajudar um pouco a gente entender qual que é a mensagem que eu quero passar no final, né? Aí eu pensei em dois títulos alternativos. O primeiro deles é... Basicamente, se você ganha o pão, né? Ganha a vida com Rails, né? A gente vai ter que se dar bem, aprender a se dar bem, aprender a conviver com callbacks do Active Record. Não dá pra... Aí o Get Along aí, no caso, né? O aprender a se dar bem é no sentido de não ser nem diferente a ele, também não ser resistente a ele, né? É aquela, enfim, né? Esse tipo de pessoa que você tem que aprender a conviver, né? Então, se você ganha o pão com Rails, aprenda a conviver com o Active Record. Mesmo que o pão seja o... O pão que o Calbeck amassou, no caso, né? Vai desculpando, vai desculpando. Vai desculpando. Vai ser o título. Você já sabe de onde vai, né? Já foi, acabou a palestra. Celoso. Genial. Palma de cima. Você acha pra palestra, talvez se usar o adaptador, porque daqui não dá pra ver os slides. Ah, é? Oh, desculpa. Eu não sei... Funciona? Enfim, daqui a pouco eu testo, então. Aí o título mais sério, a versão mais séria seria o que o Active Record... Não, o que os callbacks do Active Record têm a nos ensinar sobre o design de código, né? Acho que essa que vai ser a coisa um pouco mais concreta, mais séria da palestra. Um pouquinho sobre mim. Dá pra ver daí? Dá pra ver? Bom, eu sou o Rondi... Passa aí pra trás. Aqui, melhor. Agora tá lindo. Bom, eu sou o Rondi, né? Enfim, meu nome é Rondi Nery, mas na verdade o pessoal me chama mais de Rondi. Aí minhas redes sociais, tipo, arroba Rondi, quase tudo. Mas, enfim, nada muito interessante por lá, assim, né? Com o Y. Enfim, aí eu sou um dos... Eu sou um desenvolvedor de software na plataforma tech. Sou um dos paraenses, né? Que estão lá há algum tempo. É paraense, hein? Paraense. Sim, sim, sim. Tem um ali, tem atrás, tem. Tem, enfim. A força paraense aí, né? Enfim, já tive algumas experiências com o Callback, né? Porque aqui o programa não era mais. E também, né? Já sofri aí um pouquinho ali sobre esse assunto, né? Mas, enfim, eu acho que tem algumas lições para compartilhar. Aí eu acho que uma coisa que vale a pena reforçar é... Ué, Callbacks é tão 2010, isso não é tão... Por que ainda falar sobre Callbacks, né? Tipo, tem outros assuntos mais legais para falar hoje, né? Mas, enfim, ainda existe uma motivação interna para falar sobre Callbacks. Primeiro porque é um assunto interessante, porque ele sempre é polêmico, né? E se é polêmico, tem alguma coisa por trás, né? Mas, na verdade, eu vou abrir aqui um pouco o meu coração, né? Eu vou ser um pouco transparente. Eu tenho motivações internas para falar sobre Callbacks. Na verdade, eu usei Callbacks como uma isca, né? Ali um bait do BuzzFeed aí para pescar a atenção de vocês, para falar sobre coisas que... Outras coisas, né? Mas o Callback vai ser o nosso... O assunto que vai, enfim, gerar aqui a conversa, né? Então vamos usar ele como o bode expiatório aí da palestra. Por que, afinal de contas, né? Acho que a gente está aqui todo mundo no mesmo barco, né? Seja desenvolvedores, enfim, Ruby, Python, Elixir, Java, enfim. A gente é desenvolvedor de software no final das contas, né? E a gente tem um dilema, né? Uma busca igual, semelhante para todos aqui que desenvolvem software, que é como que a gente faz para cultivar, né? Em vez de falar construir software, como que faz para cultivar sistemas de software em ambientes complexos, né? Sem perder a sanidade, sem perder a cabeça. Software não é fácil, né? Software que a gente trabalha, na maioria... Acho que a maioria de vocês trabalha com software para empresa, né? Business software, aquele software que... Que ajuda uma empresa, ou uma organização, ou algum propósito a resolver um problema real, né? De pessoas reais. E, enfim, a gente trabalha em ambientes complexos, né? Não é aquela coisa que você constrói um plano perfeito a primeira vez, dá tudo certo e aí passa para o próximo. E é uma coisa que muda todo dia, né? Enfim. E se você está desenvolvendo uma aplicação Rails, possivelmente você vai usar Active Record, possivelmente você vai usar Callbacks, porque, enfim, é uma ferramentinha lá, né? Que é super... Enfim, natural de você aprender a usar, enfim. E geralmente dá alguns problemas, né? Mas enfim, como é que a gente faz para não perder a sanidade, né? Com Callbacks. Aí você começa a ouvir ali o barulho da sirene, né? Da polícia chegando, socorro. Tem, inclusive, um termo pejorativo para esse tipo de situação, né? Que você começa uma aplicação, passa algum tempo, alguns anos, e a coisa fica muito complexa. Aí, o que mais te chateia aí na tua aplicação atualmente? Muita gente vai falar que é o fato de usar Callbacks, né? E aí tem um termo pejorativo para isso, que é o tal do Callback Hell, né? É o inferno dos Callbacks, né? Também é uma palavra super bonita. Porém, né? Vamos ver se a gente consegue pensar um pouco sobre isso, né? Aí, na verdade, esse assunto, como eu já comentei, é um pouco mais antigo, né? Mas, assim, ele já me parece um assunto bem resolvido na comunidade, né? E, inclusive, a própria comunidade já deu algumas respostas sobre isso, né? Então, cara, Trailblazer, Hanami, RoomRB, todos eles já deram uma resposta em relação ao uso de Callbacks nesse cenário de, na camada de dados, né? De acesso a dados e tudo mais. Inclusive, uma resposta bem assertiva. Não, use Callbacks, né? A gente não vai disponibilizar Callbacks na nossa infraestrutura aqui. Então, vamos simplesmente evitar o uso desse negócio. E, inclusive, o Hector, né? Que é o vizinho aqui da comunidade Elixir, também não disponibiliza Callbacks. Começou disponibilizando no começo, mas depois tirou, né? Inclusive, tem um... Um... Print Screen aqui de um... Acho que é Reddish isso aqui? Que é uma discussão na internet sobre o Hector e a falta de Callbacks, né? E a dor associada à falta de Callbacks. Então, uso o Hector, tiro o Callbacks, porque tá ruim, tá ruim, mas agora eu tô sentindo dor porque tá faltando. Inclusive, tem uma resposta do José Valim nessa thread, que ele dá uma justificativa das razões por que o Hector não tem Callbacks. Então, muito instrutivo lá os pontos que ele levanta e muita coisa que ele fala lá, eu meio que vou falar aqui também como um racional teórico. Porém, se a gente é desenvolvedor Rails e vai usar Callbacks, vai usar Active Record, a gente tem uma mensagem um pouco triste pra te falar que a gente vai ter que se conformar em usar Callbacks, porque eles provavelmente vão perdurar por bastante tempo. Esse print que eu coloquei nesse slide é de uma série desse cara aqui chamado David Hanson. Eu acho que a maioria de vocês sabem, ele é o criador do Rails, né? A pessoa que tem mais... Ele que bate o martelo sobre decisões finais do Rails, na maioria das vezes. E ele tem essa série aqui no YouTube em que ele mostra, ele programando a base de código do Basecamp. E, enfim, ele fez uma vez, fez várias. Tem uma série no YouTube, é bem interessante ver uma pessoa como ele programando ali, vendo como é que ele faz, como ele pensa. E tem um segundo episódio dessa série chamada On Write in Software Well, o segundo episódio, ele fala sobre Callbacks. E ele fala sobre Callbacks pra gerenciar, pra controlar essa complexidade auxiliar, né? Então, ele tá usando Callbacks pra, enfim, segundo ele, gerenciar a complexidade. E eu vou citar algumas frases que ele usava nesse vídeo, né? Então, segundo ele, ó... Perdoem meu inglês, tá? It's beautiful. Very good, né? I love it. Ou seja, se depender do DHH, vai ter sim Callbacks e se reclamar, vai ter mais. Então, bom... Callbacks do Active Equity também é um assunto bastante recorrente nas primeiras semanas de Plataforma Tech, né? A gente recebe desenvolvedores ao longo do tempo. E a gente sempre bate papo sobre assuntos específicos. Já tá, tipo, bem claro, assim, quais são os temas que a gente sempre vai acabar cruzando. Aí a gente já se adianta e traz alguns temas específicos pra conversar sobre, enfim, sobre isso pra transmitir como que a PTEC pensa sobre alguns assuntos, né? Então, eu vou dar o exemplo de alguns deles aqui agora. Geralmente a gente conversa sobre callbacks em controle em aplicações Rails, né? A questão do dry, de callbacks de controles. Controles também tem o callbacks, né? Aqueles before actions lá da vida. A gente fala bastante sobre dry em testes, né? Aquela dualidade lá entre dry e dump, né? O usa let ou não usa, né? Baryspex, aquela coisa toda, que também rende uma palestra só pra isso. A gente fala bastante sobre service objects. Mensagem de commits no Git, né? Como é que a gente faz pra... Como que são as boas práticas pra isso. A gente fala bastante sobre documentação de código também. E tem, lógico, o assunto que não poderia faltar, né? O Active Record, né? E aí? Como é que faz? Não faz? Não faz? Não faz? E tem um... Vocês conhecem o Doctrine do Rails? Alguém já ouviu falar no Doctrine? O Doctrine é um... Doctrine significa doutrina, né? Tem um site dentro do... Tem uma página dentro do Rails que fala sobre os princípios por trás do Rails. Então, como que o DHH pensa sobre os princípios que vão levar e tomar decisões pro Rails? E um dos tópicos dessa doutrina, né? É o tal do Sharp Knives, né? Que são as ferramentas afiadas, né? As facas afiadas, né? Imagina que você tem uma cozinha lá que você tem várias facas, né? Guinso lá, tipo, tramontinas, várias... Super afiadas, né? E super perigosas, né? E aí, cara... Eu particularmente acho esse texto lindo, assim... Posso concordar ou não com algumas coisas, mas... A prosa do texto é excelente, é bem bonito. E tem esse tópico aí que ele fala basicamente sobre... O Rails fornece ferramentas afiadas, né? Você pode usá-las pra uma coisa muito específica, muito útil, só que você, se não tomar cuidado, pode se machucar, seriamente, né? Aí tem um trecho desse texto que ele fala, assim, que a gente vai reforçar o bom senso através de convenção, né? Através de aqueles toques que você dá aqui no seu colega e através de, principalmente, educação, né? Então, destaque aí pra educação, né? Então, ele não vai banir ferramentas perigosas da sua cozinha, porém, ele vai te educar a usar essas ferramentas de uma forma sensata. Então, voltando, né? A ideia do se dar, sobre se dar bem, né? Aprender a conviver bem com essas ferramentas afiadas. E o Callback Talks de Record é uma delas, né? Então, roteiro geral da Talk, né? O que a gente vai falar aqui hoje? Vamos recapitular alguns cenários em que a gente, de fato, usa Callbacks, né? Enfim, quando que a gente usa Callbacks? Pra que eles servem e tudo mais? Vamos falar um pouco sobre aquele pensamento, né? O Callbacks, assim como Rails, eles não escalam, né? Tem essa conversa aí de corredores, né? Rails não escala, Callbacks também, provavelmente, não vão escalar. Escalar no sentido de manutenção, de você conseguir modificar o seu software ao longo do tempo. E aí, se é uma verdade absoluta ou não, né? Existem só desvantagens, né? O Callback, de fato, é o mal secreto, né? E aí, no final, eu quero tentar passar um modelo mental, né? Um racional teórico pra gente ter em mãos na hora de usar o Callback, né? Aí a gente vê se vale a pena em alguns cenários usar ou não. Beleza? Até agora? Tranquilo? Acho que você tá com a Flux ligada. Flux. Não vai fazer muita diferença, não, mas podemos. Pausas pro... Vamos fazer esse experimento. Pausas pro... Acho que depois vai ser corta, né? É... O que é que ele tá com o Flux? Fica aí o questionamento, né? É... colaboração, né? Muito bom. É... aí vai ter alguns assuntos aleatórios que a gente vai acabar conversando sobre, né? Aí vamos, eventualmente, falar sobre pirâmide de testes, sobre componentes high-level e low-level, como é que eles se relacionam, né? A questão do uso e reuso. Aí depois a gente vê exatamente o que é que é isso. Aí tem esse negócio que eu tô chamando aqui de... Fazendo uma referência aqui à cultura pop, né? Essa... Essa literatura maravilhosa aí, né? Os 50 tons de service objects, né? E... Eu ia falar também sobre um outro assunto que eu gosto muito, que é os agregados do DDD, só que aí vai estender por muito tempo, aí não vai fazer sentido fazer isso hoje. Talvez... Enfim, isso aí já é um spin-off, já é uma outra coisa que a gente poderia falar depois. Mas, enfim, não vai caber aqui hoje. Mas tem essa parte aí, enfim... Outro dia a gente... Eu tento fazer uma parte 2 aqui dessa... Dessa palestra. Aí, pra falar sobre esse assunto, eu acho que é sempre bom ter um exemplo prático antes, né? Então, vamos ter um exemplo aqui pra... Pra... É... Auxiliar a gente a ter uma coisa prática pra falar de uma coisa teórica. Então, vamos imaginar um software fictício, né? Que a gente vai implementar uma feature agora, que é uma funcionalidade de registrar pessoas. Acho que esse é um assunto que todo mundo, né? Alguma vez já vai fazer ou já fez na vida, né? Registrar pessoas, né? O glorioso cadastro de usuários, né? Segue os requisitos, né? Imagina que a gente vai gravar dados de pessoa, apenas dois. A gente quer o CPF da pessoa pra identificar ela, né? De uma forma única. E a gente quer o e-mail dela também, né? Duas coisas, né? CPF e e-mail. Só que o CPF, geralmente ele vem com uma máscara, ele vem com caracteres não numéricos. Eu quero gravar no banco apenas números, né? Eu quero tirar sempre os caracteres não numéricos. E depois que eu gravar esses dados no banco, eu vou mandar o e-mail pro cidadão lá, pra... Cidador, eu ia falar. Agradecendo lá e dando as boas-vindas pra esse cadastro desse nosso software. Do nosso sistema. Aí tem um ariframe aqui, né? Super bacana. Desculpa aí, Alda, Ruidinha. Tá bem, tá bem. Mas enfim, tem um formulário, você coloca e-mail, CPF, registra. E aí você envia o e-mail de boas-vindas pra esse usuário. Pra essa pessoa que você tá registrando, né? Então, aí vamos pra primeira rodada de código aí, né? Então, basicamente, eu tô no controle aqui, imagina que eu tô no controle, eu tenho uma action lá, create. E aí eu tô... O modo em que eu vou gravar o dado da pessoa é o person, né? Aí eu tô colocando aí, atribuindo o CPF, o e-mail pra ele. E tem aqui aquele infravermelho? Laser, não é laser? Ah, olha só que... Sensacional. Pessoa que pode essa primeira vez, né? Descobrindo aqui a tecnologia. Aí, basicamente, eu atribuo os dados que eu passei do formulário pra essa pessoa, eu vou tirar os caracteres, eu vou fazer uma sanitização aqui, eu vou tirar os caracteres não numéricos do CPF, atribuo de novo pro CPF, salvo ele, salvo no banco, e depois que eu salvar, eu vou enviar um e-mail pra essa pessoa, né? Eu passo o e-mail aqui, eu uso o mailer do Rails pra enviar esse e-mail. Beleza? Show de bola? Tranquilo, até agora? Great e tal. Aí, beleza. Ship it, né? Heroku, push... Não, né? Não. Vamos... Dá pra dar uma gloriosa refatorada aí, né? Então, vamos refatorar usando aquela técnica, a técnica de extrair o método, né? Tem algumas partes dessa action que dá pra você deixar um pouco mais claro qual que é a intenção dela, né? A parte de normalizar, né? Os dados do CPF, no caso, normalizar no sentido de remover os caracteres que a gente não quer, né? A gente quer deixar o número do banco bem... O dado bem legal, né? Pra fazer lá o... E aí, a gente vai notificar o usuário nesse e-mail, né? O e-mail de boas-vindas, né? Então, eu coloquei dois métodos privados aqui embaixo no controle ainda. E... Enfim... O método... O código da action tava supostamente um pouco mais legível, né? Eu consigo expressar a minha intenção com um pouco mais clareza. Aí, a API geral... Aí ficou, né? Aí eu quero que vocês prestem atenção nos dois métodos de baixo aqui. O normalize, personal CPF, e o notify, welcome e-mail, né? Ou e-mail. Então, dá atenção... Eles vão ser os personagens principais dessa história que eu vou contar aqui, tal. Normalize o CPF, enviar o e-mail pro usuário. Aí, uma outra coisa que eu queria que vocês guardassem com atenção e carinho é uma linha... Eu ia falar linha em branco, mas, na verdade, é linha em amarelo, né? Essa linha que fica entre o... Que fica entre a ação de gravar no banco e fica entre o enviar o e-mail. Tem uma coisa... Tem um significado interessante aqui no meio, tá? Aí, depois, a gente volta mais tarde pra falar por que que ela é importante. Enfim, mas a questão é que o... Eu ia falar que o... O diabo mora nos detalhes, né? Mas é um pouco chulo essa frase. Eu vou ser um pouco mais erudito aqui. Eu vou tentar... Vou usar... Não, porque a música é o espaço em branco que vive entre as notas, né? Tem essa frase aí. Gostou, né? Aí, enfim, vamos se atentar pra esse espaço em branco que tá entre essas duas atividades aí principais. Bom, falando ainda sobre a evolução desse código, né? Geralmente, você tem código no controle, aí você lembra daquela máxima lá, né? Do... Ah, a gente tem... Vamos deixar o controle um pouco mais enxuto, vamos deixar a camada de domínio um pouco mais rica, né? Aquele lance... Você já ouviu falar no SkinController, esse FatModels, né? Então, seguindo esse princípio, essa heurística, vamos fazer um outro refactoring aqui, que é o de sair da camada de controle e levar esse código pra camada de model. Então, vamos tirar duas lógicas, né? Que podem ser extraídas nesse caso. Que é a lógica de desnormalizar o CPF e a lógica de enviar o e-mail pro... pro usuário. De novo, são os nossos atores principais aí da história. Então, saindo do FatController SkinModels, né? Então, o código lá... Lógica no... Do controle, o meu model tá bem skinny, né? Então, a gente sai pro... Pro SkinController, que é controle bem enxuto, e no caso, as duas lógicas de enviar e-mail e normalizar o CPF, então, agora, como callbacks no model. Então, pela primeira vez, agora, a gente tá sendo introduzido ao código de callbacks, né? Pra... É... Então, a gente tem um model aqui, personal, tem os callbacks agora, before save, eu vou normalizar o CPF, né? E after save, after create, eu vou modificar o e-mail. De boa até agora? Tranquilo? Todo mundo já fez isso alguma vez na vida, né? Tirou o código do controle, colocou no model, e eu vou usar os callbacks pra gerenciar esse ciclo de vida do modelo. Se eu tivesse... Tem aquele modo de... Que eu consigo ver o próximo slide aqui? Eu sou super... Como é que eu faço de um jeito fácil? Está espelhado? Está espelhado. Não, comand é fio. Cara, sensacional. Muito bom, muito bom. Obrigado, fio. Antes da gente prosseguir, eu vou fazer um disclaimer. Esse uso de callbacks aqui não é bom. Tem uma questão em relação ao after create, que é pode ser que haja um problema de concorrência no banco, né? Geralmente, a gente deveria usar o after commit, né? Que é um outro callback do Active Record que ele vai fazer o seguinte, ele só vai executar um código depois que você, de fato, comita esse negócio no banco de dados. Mas por questões aqui de didática, e a gente está num ambiente mais informal, vamos ficar com o after create, porque ele comunica melhor a mensagem que eu quero passar. Mas, enfim, usem em casa e no trabalho after commit. Então, aqui é um comparativo, né? Antes de extrair para callbacks e após extrair para callbacks, né? Então, o controle é super... Muito obrigado, estava precisando. Enfim, dá para ver a diferença entre os dois, né? Aí, beleza. Agora sim, é ship it, né? Merge por request, Heroku push lá no comando lá do deploy. Não, é git push Heroku, né? A pessoa que não faz deploy, né? Só que antes aí você começa a ouvir aí o barulho da serene, né? Ou o seu sentido aranha, né? Aí vai lá e desperta a mensagem, né? Callbacks do Active Record são nocivos e eles deveriam ser sempre, sempre, sempre evitados, né? A pessoa já está mordida ali, né? O gato já está escaldado. Aí você, não, não vou, não posso usar callbacks, né? Acho que todo mundo já teve esse... Já ouviu essa voz aí, né? Seja da consciência ou de outras pessoas do seu lado. Não, não, sem callbacks aqui, né? Porém, a gente acredita que deve existir um caminho do meio, né? Aí o que leva a gente de volta à pergunta que é o X da questão aqui na palestra, né? Que é, e aí, o que eu levo em consideração para usar ou não callbacks, né? Esses dois callbacks aqui, quais que são... E aí, vale a pena usar, vale a pena não usar, né? Aí, antes disso, a gente... Acho que vale a pena revisitar vantagens e desvantagens gerais de callbacks para depois a gente voltar para o nosso exemplo prático, né? Então, vamos falar de vantagens primeiro, né? Vantagem número um. Por que que callback é legal, né? Supostamente, ele tem uma DCL, né? Que é essa linguagem de domínio aí, né? Do Rails, que ele te ajuda a estruturar e a comunicar um ciclo de vida do teu model. Por exemplo, então, você pode falar assim, ó. Antes de persistir uma entidade de domínio, eu quero que você faça alguma coisa. Depois que ela for persistida no banco, faça uma outra coisa. Então, traduzindo isso para o nosso exemplo prático, né? Então, a gente tem aqui o código, né? Então, ali a especificação, aqui o código. Então, na especificação, antes de persistir uma pessoa, eu quero que o CPF dela seja normalizado. Porém, após persistir com sucesso... Eu posso usar aqui, ou quando... Aí, após persistir com sucesso, eu vou enviar o e-mail. Se você pega esse texto aqui e traz para o código, ele é praticamente a mesma coisa, a mesma transcrição em código, né? Em Ruby. Jesus, Ruby é lindo, né? Person, before save, normalize CPF, after create, notify, welcome e-mail. A tradução aqui do código para a especificação está quase um para um, né? Isso é muito bom. Porém, é muito bom no slide, né? Na vida real, a gente sabe que pode ser que não seja. De boa até agora? Primeira vantagem. Aí, tem a segunda vantagem, né? Aqui, é um pouco mais técnica, que é uma parte em relação ao controle de transação do banco. Ele ajuda na questão da consistência de dados. Se dentro dessa cadeia de callbacks existir um erro, um erro fatal do sistema, o próprio callback vai fazer rollback das transações, e aí o seu banco vai estar num estado ok. Ele não vai deixar o banco num estado inconsistente. Tem uma transaction aí dentro, invisível, e você não precisa pensar nisso, porque o callback já te ajuda a fazer esse controle de estado. Então, beleza. Duas vantagens supostamente interessantes, né? E aí, nem tudo na vida são flores, né? Então, tem algumas coisas que podem ser desvantagens também, né? Aí, algumas delas, né? Complexidade, mais uma vez, né? O uso de descuidado pode trazer complexidade, né? Em diferentes contextos de negócio. Então, foco para o contexto, né? Em alguns contextos, né? Sempre ele o contexto. Então, exemplo, né? Por exemplo, no cenário A, né? Em que tudo é bonito e todos são felizes, as lógicas XYZ devem acontecer. Ok. Porém, no cenário B, né? Aí, alguns dias se passaram, né? No cenário B, dá para ler daí? Num contexto levemente diferente, tá? Entretanto, meu querido, algumas regras devem ser evitadas, né? E algumas outras lógicas devem acontecer. Aí, mudou tudo, né? E aí, como é que eu faço para colocar essa mudança no meu código que existia antes, né? Porque eu já estou usando o callback. O callback é quase um casamento, né? E aí, um exemplo de um requisito que poderia acontecer, né? Imagina que eu vou querer cadastrar algumas pessoas que vêm de um lote, vêm de um CSV, enfim, vêm de uma planilha, e para essas pessoas que já são meus clientes, eu só quero cadastrar no banco, eu não quero enviar e-mail para essas pessoas. Elas já estão lá na base, né? Ou seja, você vai fazer aquela famosa migração de rictask, né? E aí, como é que você faz para colocar essa mudança no teu código, né? Que já está usando o callback. Então, esse é um cenário que poderia meio que, entre aspas, quebrar suas pernas. Um outro reflexo dessa complexidade, ele pode ser sentido na suite de testes, né? Você está olhando para a suite de testes, ela está complicada, ela quer te dizer alguma coisa. Ela quer te dizer que o teu código também está complexo, né? Então, um exemplo de um diálogo que você pode ter consigo mesmo, né? Tem alguns testes que eu quero que algumas operações dispendiosas não aconteçam, né? Por exemplo, eu não quero fazer uma chamada de API que eu estou fazendo aqui no meu callback. Eu também não quero fazer uma indexação do Elasticsearch, por exemplo. Só que aí não tem jeito, não dá para fugir, você vai ter que fazer porque ele está no callback. Aí tem algumas formas de evitar isso, né? Aí você vai fazer uma pesquisa na internet e acha algumas referências, né? Como é que eu faço para lidar com essa mudança de contextos, né? Mudança de requisitos, né? Aí tem um site que eu vou deixar aqui como referência, que é um dos que dá algumas dicas sobre isso, que ele fala sobre como é que eu faço para esquipar alguns callbacks, que é o que a gente quer fazer, né? A gente não quer ter callbacks em alguns contextos. E aí tem esse site que é o RailsGuides.net, que não é o RailsGuides oficial, mas o cara foi lá e colocou, né? Mas, enfim, estava disponível, ele foi lá e colocou. E aí tem duas estratégias básicas ali, né? A primeira é, eu vou usar um assessor, que eu vou colocar uma variável lá, né? Que eu vou dizer assim, ó, esquipar esse callback. Quando ela estiver verdadeira, eu não vou usar os callbacks. Aí se ela estiver falsa, eu uso os callbacks, né? Você vai falar, hum, deu certo. Eu já fiz isso alguma vez. Aí outra estratégia que está aqui na direita, para quem usa RSPAC, essa é fácil, né? Você pode fazer um stub do callback, né? Então lá no começo do teste, você coloca um before all, aí no meu model, toda instância, eu quero que você não execute esse callback. Ele vai chamar lá, mas não vai de fato chamar uma chamada de API ou um elastic search que você quer evitar, né? Então tem essa forma de fazer. Aí também tem uma forma oficial do Rails, né? Como é que você faz para cancelar um callback na versão oficial do Rails? E é o tal do suppress, né? E aí, acho que eu troquei os slides, mas basicamente, enfim, tem um recurso que está, inclusive, tem aqui o endereço do pull request da época que eles foram lançados, né? No Rails 5, que é a técnica para você, em alguns momentos, fazer um suppress do callback. Então aqui vai ser um método que ele vai fazer alguma coisa sobre notificação e nesse caso aqui, o callback do notification não vai acontecer. E aí, enfim, aí tem, inclusive, alguns blog posts que falam e aí, eu acho que dessa vez o Rails foi longe demais, né? Eu acho que dessa vez foi, dessa vez não, né? Ficou forçado. E aí, esse, esse suppress, ele foi, inclusive, idealizado bastante foi bastante recomendado pelo DHH. E aí, qual foi o comentário do DHH sobre isso, né? Great job, né? It's beautiful, I love it, né? Só que, na minha opinião, esses recursos, eles são artifícios técnicos para lidar com questões de design que são um pouco mais elementares ali, né? Então, saindo agora dessa parte mais genérica e voltando para o exemplo prático lá do cadastro de pessoas, vamos analisá-la com um pouco mais de calma, né? Então, a primeira, lembrando lá da CPF e e-mail, né? Então, primeiro CPF, vamos ver o callback do CPF aqui. O que acontece, né? O que eu estou fazendo? Aí, aqui tem responsabilidade, a cor está terrível. O que eu estou fazendo? Eu estou removendo alguns caracteres, os não numéricos. Eu estou atribuindo um novo valor do CPF ao CPF, né? Agora, sem caracteres numéricos, não numéricos. E aí, algumas reflexões sobre isso. E aí, o que isso significa? Significa que eu estou mudando aqui o dado, uma informação interna ao meu model, né? O CPF é um campo do model person. Então, o resultado dessa operação, ele também é supostamente previsível. Se o meu CPF é 999 até o final, tendo aqui a máscara, né? No final desse callback, eu vou sempre ter o 999 sem caracteres, né? Esses caracteres não numéricos. E aí, até uma suposta vantagem disso é que eu conseguiria testar esse comportamento no Rails sem persistir o dado no banco, né? É uma chamada que você economiza no banco, e aí você supostamente consegue testar isso sem mudar o estado, enfim, ter uma lentidão causada pelo banco de dados. Show de bola. Próximo callback, vamos falar um pouquinho sobre ele. O callback do e-mail, né? Enviar o e-mail. Já esse callback, ele é uma operação um pouco mais sensível, né? Ele tem uma característica que vale a pena dar atenção. Ele é sensível porque ele interage com um serviço externo que depende de uma operação de rede. Ou seja, eu vou enviar o e-mail, eu vou ter que interagir com um servidor de e-mails, né? É um servidor que pode estar em outro lugar, em outra máquina, na rede, né? Se esse servidor não estiver disponível na hora, pode ser que você tenha um problema ali, né? De comunicação, e você tem que ter uma lógica um pouco mais complexa para lidar com esse tipo de eventualidade. Ele pode gerar também side effects inesperados, né? Ou coisas que a gente não consegue ter controle, né? Então, enfim, o servidor de e-mail pode estar em outro lugar e você pode não ter controle sobre isso. E algumas operações semelhantes a esse envio de e-mail, né? Poderia não ser apenas e-mail, poderia fazer qualquer tipo de chamada RPC. Poderia ser uma chamada a uma API externa. Poderia ser uma manipulação de um arquivo que está no seu servidor. Pode ser uma execução de um processo OS. Pode ser uma chamada no Elasticsearch, uma chamada no Redis. Qualquer outra coisa que não esteja ali do processo do Rails, né? É um pouco mais sensível, então a gente fica com um pouco mais com a pulga atrás da orelha. Falando desse mesmo callback, agora de um jeito um pouco mais genérico, um pouco mais abstrato. Imagina que, enfim, a gente tem aqui o Purcell, né? E ele tem essa relação aqui com esse cilindro que é um banco de dados, né? E ele tem um estado interno aqui, ó. Esse bloquinho amarelo é o estado interno dele. E ele vai colaborar com um Purcell Mailer, que também tem o estado interno dele, né? E, enfim, tem essa característica de dois colaboradores, né? Cada um tem o seu estado interno. E o Purcell Mailer, inclusive, ele pode estar em outra máquina, né? Então, ele depende do estado externo fora do objeto em questão, né? Ou seja, o Purcell Mailer. Essa operação pode gerar um side effect, né? Ou seja, imagina que o mundo começou hoje, né? Zero e-mails foram enviados na vida. Eu cadastro a primeira pessoa, eu envio o e-mail para ela, né? Então, se eu observo esse estado de novo do Mailer, antes estava vazio, agora tem um e-mail. E assim por diante, né? Ele vai acumulando estado ao longo do tempo. Aí, beleza, as coisas começam a ficar complexas, né? E, enfim, aí o que você pode fazer? Aquilo que eu comentei anteriormente, né? Mocar esse negócio no teste, porque eu não quero ficar mandando e-mail no teste toda hora, né? Enfim, então, vamos dar destaque aqui para esse trecho de código específico, né? O Purcell after create notifica o e-mail de boas-vindas, né? O que está acontecendo com ele? A gente está coplando o ciclo de vida, né? De um modelo, do model person, né? O antes de criar, criou, criado, né? Há um outro estado que ele também tem um estado interno, né? Que é o Mailer. E ele também mantém o seu próprio estado, né? Então, tem alguma coisa aí que vale a pena ficar atento. Aí, vamos falar agora um pouco de racional teórico sobre qual decisão que a gente pode tomar para esse caso. Eu não vou, eu vou pular esses dois slides, porque eu acho que eles não vão agregar muito. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem dois extremos ainda, duas setinhas, né? A de cima, eu vou chamar ela de uso, né? Coisas que são úteis. Embaixo, eu vou chamar de coisas que são reutilizáveis, né? O que é isso? Quando a gente constrói aplicações, no fundo, no fundo, elas são pequenas coisas que a gente vai juntando, vai compondo, vai criando coisas maiores para serem úteis ao longo do tempo, né? Então, coisas que são mais embaixo, que são mais baixo nível, a gente fala que elas são bastante reutilizáveis, né? Por exemplo, lógica de domínio, né? Círculo de vida de entidades, validações, regras de negócio, elas são coisas bem pequenas, miúdas, que você pode usar para diversos contextos. Mas elas são, elas são muito pequenas e não têm uma utilidade tão grande. Porém, elas podem ser reutilizadas, ok? Na mesma linha, você tem código de camada de infraestrutura ou código de suporte. Seria, por exemplo, Libs ou Gens, o código mais ferramental, por exemplo, Rails, que aí também é uma coisa que, ele é baixo nível, você consegue compartilhar isso em outros lugares. Deixando o exemplo um pouco mais concreto, aí a galera de trás não vai conseguir ler, mas tem aqui o Normalize CPF, como um exemplo de uma lógica de domínio que a gente consegue reutilizar. Nessa parte de infraestrutura, tem o Notify, enviar o e-mail, né? Enviar o e-mail. Também você consegue pegar essa caixinha e usar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso aqui no campo do reuso, né? Em cima, a gente está falando agora, eu vou pegar uma coisa, junto com outra, junto com outra, junto com outra, e você tem uma coisa que é menos genérica e é mais específica, né? Aí você já está entrando num caso em que você está falando de casos de uso, né? Fluxos de negócios, né? Então, seria o exemplo de normalizar o CPF. Aí, não dá para enxergar aí de trás, mas tem que normalizar CPF, mas enviar e-mail de boas-vindas. Deu para entender o ponto que eu quero passar aqui? Elas, isoladamente, elas são mais reutilizáveis, mas quanto mais você vai usando elas em conjunto, mais próximas de uma coisa específica elas chegam, né? Só que é uma coisa que dificilmente vai ter um... Você usa só uma vez para um caso específico, né? Se você tiver que fazer outra coisa, você vai ter que montar esse negócio de novo ao mesmo tempo. Uma outra forma de enxergar isso seria conectar com uma outra ideia, que é quanto mais próximo eu estou dessa parte de fluxo, caso de uso e uso, né? Coisas úteis, mais próximo eu estou de coisas relacionadas ao meu negócio, né? Então, quando eu falo de registrar pessoa, o que é registrar pessoa? É normalizar o CPF e enviar e-mail, né? E quanto mais eu estou para baixo, aqui para o lado de baixo de reuso, mais eu estou falando de um linguagem já técnico, né? Uma coisa mais voltada para o técnico. Aí uma forma um pouco mais ilustrada de falar sobre isso. Imagina que eu tenho uma pessoa de negócio ali, né? Business people. E aí eu chego e falo para ela, então, a gente precisa normalizar o CPF da pessoa, né? Usando aqui o método normalize o CPF. Esse método, em particular, sozinho, ele é muito orientado a técnico, né? Beleza, normalizar o CPF, e aí? Isso não me traz nada de útil. A mesma coisa para enviar e-mail. Ele também é muito genérico, né? Muito, cara, é, e-mail, tá, beleza. Isso é muito técnico para mim. Isso para, sendo, falando como o cara de business, né? Mas aí se você fala o seguinte, ó, fluxo de registrar pessoas, né? No caso, normalizar o CPF mais enviar e-mail, né? Opa, você conseguiu chamar a atenção dele. De alguma forma, ele vai, opa, esse assunto me interessa, né? Então, ele pode, inclusive, falar coisas do tipo, hum, esse assunto me interessa, né? Olha só, esse fluxo bem feito aí, né? De registrar pessoas, se ele for feito de um jeito usável, rápido, se ele for feito de um jeito confiável, ele pode, inclusive, aumentar a taxa de conversão da minha base de clientes, né? Olha só, ele já está falando de um linguagem já técnico, de uma coisa que você puxou, é um assunto ali, né, de fluxo de registrar pessoas. Então, existe essa diferença aí, né? Entre essas coisas técnicas e não técnicas, né? Então, de novo, normalizar o CPF, notify, welcome e-mail. Se você junta os dois, né? Aí, a gente pode chegar numa pergunta que é, e aí? Quem que tem que orquestrar essa junção de uma coisa com a outra, né? Quem que tem que fazer isso? Aí, de volta, a gente volta para aquele primeiro, um dos primeiros slides, que é sobre o espaço em branco lá, né? Que, na verdade, o espaço é amarelo. Que é, de fato, a linha que faz a junção de uma coisa com a outra, né? Que faz a orquestração desse negócio. Então, na verdade, essa lógica, né, de... Essa lógica de fazer uma coisa mais a outra, ela pertence a uma abstração que está invisível até agora, que é o fluxo de registrar novas pessoas, né? E ela não tem nada a ver com o ciclo de vida do modo Person. Ela é uma outra coisa, ela está fora. E essa diferença é crucial, por quê? Porque o ciclo de vida do Person, ele pode viver independentemente do envio de e-mails. Envio de e-mails, ele é uma outra coisa, ele está em outro lugar, tá? Aí, tem uma outra forma de enxergar isso, que é a questão lá dos componentes alto nível e o baixo nível, né? De novo, aquela questão lá do tech-centric e o business-centric, né? Quanto mais baixo nível eu estou, mais isolado eu estou, mais específico eu estou, mas menos útil eu estou também, né? Só que aqui em cima existe uma abstração aqui, que está invisível, que é registrar pessoas, né? E aí sim, faz sentido você falar uma coisa mais a outra, né? E uma outra forma de enxergar isso, olhando para o método, para o model, quando ele tem o callback que faz o after create, notify e-mail, né? Quem que, no caso, está fazendo a orquestração desse fluxo de registrar pessoas? Quem, o responsável por essa orquestração, nesse caso aqui, está sendo o Rails. É o Rails que sabe que sempre que você salva uma coisa, depois que eu salvo esse person, eu vou enviar um e-mail, né? Aí, o que está acontecendo? Nesse caso, eu estou acoplando uma regra que é minha, né? De registrar pessoas a uma camada de infraestrutura, né? O Rails, ele é uma ferramenta para você entregar páginas web, APIs. E você está dando para ele a responsabilidade de dizer quando eu salvo uma pessoa, depois que eu salvar essa pessoa, eu envio o e-mail, né? Então, você está perdendo o controle dessa lógica. Essa lógica não deveria estar no Rails, né? Se você quiser, pode deixar. Mas ela não deveria estar aí. Tem uma frase que é sempre dita na comunidade, que é o Rails não é o seu framework, né? O Phoenix, no Elixir, ele não é o seu framework. Aí, a gente pega essa frase sem contexto e começa a tomar decisões do tipo Ah, eu vou criar uma abstração super grande aqui no meu sistema, uma camada de adapter, que eu vou me proteger do Rails. Porque quando eu quiser trocar o Rails, eu posso, né? Quando eu quiser trocar o Active Record, eu posso também, porque eu vou criar um adapter aqui na minha frente e eu não vou permitir acesso a dados diretamente ao Active Record. Vai ter uma camada, porque no dia que eu trocar para o Mongo, é só virar a chavinha, né? Porém, o lance do Rails não é o seu framework, eu acredito que ele está mais para esse caso aqui, em que você dá para o Rails a responsabilidade de coisas da lógica de negócio do seu sistema. Ou seja, o lance de enviar e-mail fora do model, aliás, dentro do model está errado o slide, ele vai ser um atrativo de complexidade ao longo do tempo. Então, pode fazer? Pode. No começo, cara, show de bola. Mas fique atento, porque pode ser que isso seja ruim no futuro. Então, a questão ali, né? É do ter responsabilidade, né? E ser dirigente a esse tipo de coisa. Fique atento a esse tipo de coisa. Então, imagina aqui a figura desse doguinho super bonitinho aqui, olhando para uma torta super... que acabou de chegar no iFood lá, né? Aí imagina que a sua campainha tocou lá do interfone, e aí, beleza, vou lá atender, ver o que é. Você vai deixar o doguinho lá sozinho? Olhando para essa torta saborosa? Não, né? Então, nesse caso aqui, a comida saborosa, o que é que ela é? Elas são os callbacks de Active Record vinculados à lógica de negócio. E o doguinho, ela é a complexidade. Então, qual que é o racional por trás, né? Depois de tudo isso que eu falei, a lógica é... O raciocínio é... A lógica de e-mail, ela poderia e deveria ser movida para fora do módulo. Tranquilo? Tudo isso que eu falei foi para eu chegar nesse ponto. Vai desculpando ainda. 40 minutos, né? Oi? É o mal secreto. Mal secreto, né? Excelente o nome de doguinho, né? Mal secreto. Beleza, o que eu faço, né? Eu vou fornecer algumas alternativas do que você poderia fazer, então, nesse caso. Aí eu vejo três caminhos possíveis de evolução. E aí eu vou refrasear esses três caminhos com aquele termo que eu usei lá no começo, que é os 50 tons de service object, né? Fazendo mais uma vez referência aí a essa... Esse grande clássico aí da literatura. Então, três possíveis... E aí? Três caminhos para você poder seguir eventualmente. A primeira delas é... Uai, se eu não vou usar o... O envio de e-mail no callback do Active Record, eu pego essa lógica e trago de volta para o meu controle. Não tem nada de errado em relação a isso. Mas tem uma segunda alternativa que é... Eu vou pegar essa lógica de registrar pessoas, aí eu vou pegar um model e eu vou criar um método de classe específico para esse fluxo de registrar pessoas. Vai ter um register person, depois a gente vai ver um código. Mas basicamente é... Eu crio um método novo no meu model que ele está vinculado apenas nesse fluxo de registrar pessoas. E a terceira opção é... Eu posso criar um outro objeto, uma outra classe, que ela vai ser responsável apenas por... registrar pessoas. O que a gente tende a chamar hoje de service object, né? Objetos em nível de serviço, né? Aí, no código, né? A primeira versão. Move a chamada de e-mail de volta para o controller. Então, eu estou movendo de volta que o personal mail, ele está no controller e o callback de normalizar CPF, ele está no model. Beleza? Então, CPF no model, enviar e-mail fora do model, não o controller. A segunda versão é o do... Eu crio dentro do meu model person um método chamado registerPerson e ele vai ter aquela lógica de salvar lá o CPF e enviar o e-mail e a lógica de normalizar CPF, ele está dentro aqui do model, né? Então, tem essa opção também. Eu chamo aqui no controller person.registerPerson. Inclusive, eu consigo dizer agora, né? Olha só. Se eu procurar registerPerson no meu código, eu vou começar a ter ocorrências dessa frase, desse termo de negócio no meu código. Isso é uma coisa boa, né? Você consegue agora fazer uma tradução mais explícita do seu comportamento para o código, né? Antes não, agora sim. Aí, a terceira opção, que é o serviceObject, basicamente, eu crio uma classe chamada, por exemplo, registerPerson, e aí ele faz toda essa lógica de criar o model, blá 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 blá. Beleza. Deu para pegar a diferença dos três? Primeiro o controller, depois o model, só que método diferente, depois o serviceObject. Tranquilo? De boa? Aí, fazendo uma comparação entre os três, né? E aí, qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? Primeiro, método no controller. Vantagens e desvantagens. Qual a primeira vantagem? Não, tem praticamente desvantagens, né? Mas tem um pontinho legal ali. A abstração desse fluxo de negócio, registrar pessoas, essa abstração, ela está implícita, ela está escondida. Não existe nada lá no código falando que eu estou registrando uma pessoa. Você está criando alguma coisa lá com método, com person, com e-mail, mas não tem nada relacionado a registrar pessoa, a menos que você coloque um comentário, um comentário para deixar isso explícito. Ele está acoplado à camada de infraestrutura do Rails, que é o controller, né? Eu estou colocando a lógica dentro de um controller. Ele tem baixo reuso, né? Porque se eu quiser reaproveitar essa lógica em outro lugar, eu vou ter que duplicar. Eu vou ter que fazer uma coisa mais a outra de uma forma duplicada em outros lugares. Porém, ele tem uma vantagem que ele favorece o design emergente. O que é isso? Eu não preciso tomar uma decisão de design hoje. Eu posso postergar essa decisão. Deixa no controle, não tem problema. Depois, quando essa coisa fica um pouco mais complexa, você vai ter um pouco mais clareza sobre esse código. Aí você consegue ter uma noção melhor de se vale a pena ou não extrair para uma classe separada. Então, tem essa vantagem. A segunda forma, que é o do método no model, aí agora a regra de negócio, o fluxo de negócio, ele fica um pouco mais explícito, porque você fala aqui, ó, person, hedge the person, ou seja, tem um método específico para esse fluxo, né? Ele tem um pouco, ele tem um baixo nível de indireção, né? O que significa isso? A lógica do fluxo de pessoas, ela está próxima do model. Então, você consegue entender tudo olhando apenas um arquivo. Então, isso é uma coisa supostamente boa também. Aí, ele garante reuso, porque você consegue chamar esse negócio em diversos lugares, apenas chamando o método, né? Hedge the person. Então, eu não tenho duplicação de código, tem uma coisa ali, né? Centralizada. E, peraí, já fiz isso, né? Errado. Ele garante reuso, só que ele acopla um elemento high level com um elemento low level. O que é o high level? É o hedge the person. O que é o low level? É o model. Eu estou colocando o código no model, que é código de negócios, né? É o caso de uso. Uma coisa mais a outra. Tem a outra opção, que é o service object, que é a abstração também. Ela está explícita, né? Eu tenho uma classe chamada hedge the person. Eu estou sendo explícito em relação à minha lógica. Ela introduz uma camada de indireção. Esse seria o único defeito que eu identifiquei. Porque agora, para você ler o todo, você precisa ver três classes, né? O service object, o model e o controller. Tem um pouquinho de indireção aí. Aí ele garante reuso e ele tem um bom nível de separação de responsabilidades, né? Esse fluxo de negócio, ele está específico numa classe isolada. Tranquilo até agora? De boa? Sucesso? Aí uma nota rápida, um off-topic sobre service objects, né? A gente fala muito sobre service objects, mas também tem outras formas de falar sobre esse termo. Então, se você fala sobre service objects, sobre operations, né? Na comunidade, isso é muito, esse termo operations, ele é muito comum na comunidade Trailblazer e Hanami. Na galera de hexagonal, eles falam muito sobre interactor e use cases, né? E na comunidade de DDD e CQRS, eles gostam de usar o termo command, né? Mas todos eles se referem à mesma coisa, ao mesmo conceito, né? E uma coisa legal sobre isso, uma coisa interessante, uma mensagem que você pode ter. Sempre que você fala nesse nível de abstração, né? Do service objects, você está falando para pessoas mais próximas do negócio, né? Então, se eu falo head to person, a minha classe head to person, observe o comportamento do seu especialista de negócio. Se você fala head to person, ele fala, hum, gosto desse termo. Esse termo pode me trazer vantagens, né? Pode me trazer dinheiro, pode me trazer clientes. Então, uma dica que eu daria. Se você tem uma pasta na sua aplicação hoje, que tem lá, service objects, pegue de uma por uma e comece a falar em voz alta. Head to person. Se o teu P.O. ficar contente e falar, hum, o quê? Ele é um bom service object. Se não, pode ser que você precise resolver, rever algumas coisas. A reflexão é... Oi? A reflexão é... Sempre vai ter um tal de service object. A questão é o quanto ele vai ser explícito ou implícito dentro da base de código, né? E o quanto que você precisa ou não naquela hora. Aí, beleza, mas e aí? Quando que eu uso isso, né? Quando que eu, de fato, uso esse tipo de abstração? Essa escolha vai depender, mais uma vez, do contexto, né? Observe o contexto do ambiente à sua volta, né? O quanto que esse fluxo aí de registrar pessoas, ele é passível de mudança? Será que não está muito prematuro ainda? Será que ele vai, de fato, mudar? O quanto que ele pode evoluir para um caminho mais complexo, né? Aí, isso eu acho que a gente só consegue compreender dialogando, né? Com as pessoas do produto. E aí? E esse é o roadmap, como é que é? Vamos mexer no cadastro de pessoas ou a gente vai focar em outras coisas? O quanto que esse trecho, ele representa um core business da sua aplicação? Então, de novo, naquele mesmo, na mesma linha que o Paulo estava comentando. O quanto que a sua aplicação fala que ela é, a coisa mais importante dela é sobre registrar pessoas, né? Geralmente, você faz... Geralmente, não é, né? Geralmente, você não cria um SaaS de registrar pessoas, né? É um fluxo de suporte para você ter usuários para eles começarem a usar a tua aplicação. Aí, uma pergunta super importante também, talvez a mais importante delas. o quanto que esse trecho de código, ele já foi implantado em produção pelo menos uma vez, né? O quanto que ele está em... Ele já foi para a CA, pelo menos. Aí, a ideia do IAGNI, né? Você pode não precisar disso agora, né? Fazer esse refactoring agora, né? Vamos esperar entrar em contato com os clientes, de fato, em produção, né? Vamos ver como eles vão reagir em relação a esse fluxo, né? Pode ser que, cara, você não precisa mexer mais nesse código nunca mais, porque você vai focar em outras coisas, ele está muito bem resolvido. Pode ser que você precise refazer isso, porque você vai usar uma outra estratégia de cadastrar usuários, né? Não sei. O ponto principal é que você não vai mais vincular coisas de negócio ao ciclo de vida de um model, né? E aí, enfim, eu vou pular esse slide para não tomar muito tempo. E aí, o mesmo raciocínio, ele dá para fazer uma conexão com aquela pirâmide de testes. Todo mundo, vocês conhecem o princípio da pirâmide de testes? Quem nunca ouviu falar na pirâmide de testes? Ah, legal, um conceito que está bem difundido aí, né? Dá para usar também aquele mesmo raciocínio. Quanto mais próximo da parte de cima, né, dessa pirâmide, mais a gente está falando de dinheiro, mais a gente está falando de fluxo de negócio, né? De uma coisa, mais a outra, mais a outra. Quanto mais a gente está na camada unitária, mais a gente está falando de coisas separadas, né? Aí você pode testar essas coisas separadamente. Enfim, aí qual que é o raciocínio final para tomar a decisão, né? Sempre observar o controle de estado, né, presente na interação entre os diferentes colaboradores, né? Então, o person aqui tem um estado. O person-made também tem um estado dele, né? E o acoplamento dessas duas coisas, né, desses elementos que estão em nível high-level e nível low-level, né? Traduzindo isso de uma forma um pouco mais específica, né? É recomendável, é supostamente recomendável evitar callbacks em lógicas que exercitem um colaborador externo. Por exemplo, o person tem um colaborador externo que é o person-mailer, né? Geralmente não use callbacks nesses colaboradores externos que possivelmente podem gerar um side effect, que no caso é enviar e-mail, né? Enviar e-mail gera um side effect, né? Que é e-mail enviado, né? Essa interação, né? Essa interação de uma coisa com a outra provavelmente é um fluxo de negócios, casos de uso do sistema. Aí, esse aqui é um racional de como você pegaria aquele mesmo método lá no começo. Eu não vou passar por ele de novo. Depois dá para conferir os slides e ver como que é o mesmo código com callbacks, aplicando esse raciocínio, né? Aí, parará, 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 parará. Aqui o uso de callbacks é oportuno. Parará, parará. Aqui ele não deveria ser utilizado. Aí, qual que seria a versão que eu possivelmente recomendaria, né? Qual que eu, se eu tivesse na responsabilidade de influenciar as pessoas ali para decidir um caminho ou outro, qual que eu usaria? Eu usaria a primeira. Eu usaria o código do Notifier no controller. Porque, enfim, contexto, né? Pode ser que vamos colocar em produção, vamos ver como é que é, vou colocar uma indireção, mas por quê? Você pode colocar um teste de integração ali para garantir que as coisas funcionam. É um teste simples, não tem if, não tem else. Então, vou colocar um teste de integração, vou colocar o código lá dentro e parte para a próxima, né? Não precisa, dá para, não precisa ter paranoia em colocar solid em tudo que a gente faz, né? Dá para ir com calma e esperar as coisas acontecerem com mais naturalidade, com boa cobertura de testes, né? Aí, não existe pergunta boba, né? Beleza, eu estou tirando o código do Notifier, do e-mail, do callback. Mas, e se eu tirar o código de CPF do callback, o que acontece? Alguém tem alguma noção do que poderia acontecer? Se é bom ou é ruim? Se eu tirar esse callback do normalize CPF, provavelmente pode ser que o seu model, ele comece a ter características de um negócio chamado modelo de dados anêmico. O que é isso? São aqueles modelos que basicamente tem guarda e expõe informação, né? É o person que tem o campo CPF e-mail, né? E ele não tem nenhuma inteligência, ele não tem nenhuma lógica, ele não tem comportamento, ele não tem inteligência, né? E aí tem, isso é já um antipattern bem documentado, né? São os domínios anêmicos, né? E aí, se você precisar salvar esse person em diferentes lugares, você sempre teria que carregar, de alguma forma, esse método de normalize CPF. De uma forma explícita, fora do model, né? Se ele está fora, eu tenho que chamar o normalize CPF aqui no controller, né? Então, pode ser que você esqueça, em alguns casos, né? E aí você fica com essa coisa meio quebrada, né? Então, um raciocínio aqui, né? O before callbacks, essa família de callbacks before, eles são um mecanismo para manter o encapsulamento da orientação objeto. Que é também conhecido como o information hiding, né? Eu vou esconder algumas informações que eu não quero publicar para todo mundo, né? Que eu quero deixar um pouco mais, enfim, abstraída. Tem um paper bem legal que fala sobre esse conceito, eu vou deixar na referência. Mas, basicamente, é. Imagina que eu não vou usar mais um active record, eu vou usar um objeto Ruby puro, né? Para fazer a mesma coisa. Então, sempre que eu criar uma pessoa, eu quero sempre normalizar o CPF. E sempre que eu atribuo um novo CPF para ele, eu quero também sempre normalizar esse novo CPF. Então, o person, ele sabe fazer isso por conta própria e quem está fora dele não precisa saber que o CPF é normalizado ou não, né? Aí, um raciocínio. Se por um acaso, um dia, a gente precisar alterar esse algoritmo aí de normalização, no caso agora eu não quero mais tirar os caracteres não numéricos. Eu quero inverter o CPF. Eu quero que seja de trás para frente. Mudei o algoritmo, né? Eu quero, claro, ver máscara, mas eu quero ir de trás para frente. Ou se, de repente, eu não quero mais esse algoritmo, eu não quero mais... Ele não é mais relevante para mim. Do jeito que ele veio de fora, eu coloco no meu banco. Essa mudança, ela estaria centralizada e estaria protegida. Se eu quiser fazer essa modificação, eu posso fazer em apenas um lugar e eu não vou ter custo de mudança fora. Então, enfim, esse é um das supostas vantagens da orientação objeto. Você encapsula esse tipo de coisa que não precisa ficar exposta para o lado de fora da sua aplicação. De boa? Tranquilo? Então, benefício de usar esse racional, né? Está acabando. Compreensão, né? Ele vai desculpando aí. É esperado que, com todo esse raciocínio, a base de código seja um pouco mais simples, um pouco mais fácil de manusear, porque você vai ter mais separação de responsabilidades, né? E aí você vai distribuir os eventos colaterais da sua aplicação para camadas mais externas, né? Ou seja, se eu estou dando foco para colocar lógica de negócio lá na camada de cima, próxima do controle, próxima do service object, eu estou colocando essa coisa um pouco mais no alto nível, né? E aí, enfim, você distribui esse efeito colateral na mesma pegada da programação funcional, né? Coloca as coisas um pouco mais externas para fora, né? O que for mais lógica central, você coloca para dentro. E é esperado também, é esperado que tenha menos bike-shed no seu dia a dia, né? Com a sua equipe, né? Menos discussão sobre, ah, não usa, callback é ruim, callback é bom, ah, é, ele sim, ele não, callback não, não sei o quê. Aí, alguns pontos-chave aqui do, enfim, conclusão, né? Pontos-chave. Aí eu vou falar sobre três. Primeiro é, resumindo a coisa toda. Callbacks, alguns deles, eles são bons, sim, para ter ganhos de legibilidade e consistência de banco. Show de bola. Principalmente os callbacks da família B4. Então, se você está usando B4, geralmente eles são mais inofensivos. O ponto dois é, fique atento ao fluxo de negócio muito na camada de model, né? Pode ser que essas coisas, algum dia, elas fiquem complicadas o bastante para lhe atrapalhar. E o ponto três é, callbacks da família After, After alguma coisa, eles são geralmente um smell, né? Mas nem sempre. E aí um ponto-chave bônus é, esses mesmos callbacks polêmicos, né? After alguma coisa, eles geram, aí pensa que a sua aplicação, tipo, deu tudo muito certo, né? Virou aquele monolito super bem-sucedido, vamos escalar a nossa startup, micro-serviços, né? Aplicação distribuída, RabbitMQ, Kafka, brará, brará. Então, provavelmente esses callbacks After, eles representam um ponto em que você vai começar a dividir a sua aplicação, né? Numa arquitetura, enfim, reativa, né? Orientada a eventos e tal. Então, possivelmente, aquele callback After alguma coisa, ele vai virar um dia uma mensagem que você vai mandar no RabbitMQ que vai começar a desacoplar o sistema em pequenas partes e tudo mais, né? E quem sabe chegar na famosa terra prometida dos micro-serviços, né? Aí eu faço esse convite, né? Olha na sua aplicação e veja se tem callbacks de After alguma coisa e veja o quanto que esse callback tem, né? Coisas que podem virar esse tipo de comunicação no futuro. Aí tem alguns, de referência, algumas perguntinhas que você pode fazer depois, tá? Eu não vou passar por isso agora. Também tem outro modelinho mental aqui do high-level com low-level, né? Tudo isso que eu quis falar foi pra, basicamente, trazer uma mensagem que é que design e introspecção, né? Eles são essenciais pra desencorajar dogmas, né? Essa coisa, ah, callbacks nunca mais, callbacks não escala, blá 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 blá. Vamos com calma, vamos discutir caso a caso, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, né? Menos dogmas e mais doguinhos. Isso aí, galera. Obrigado, valeu. Aplausos